E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar aí dos supercapacitores, megacapacitores aí na energia solar off-grid. Preciso só mostrar algumas coisinhas para você. Nesse momento a gente está carregando aqui apenas uma unidade desses capacitores aqui, veja. 500 Farad, do 2.7 volts, é a tensão e a capacidade de armazenamento aí em Farad de um capacitor. Para você ter uma ideia, aqueles supercapacitores vendidos em som automotivos, aqueles bem caros que giram em torno de uns 350, 400 reais. Aliás, você tem capacidades aí que giram em média capacitores de 2 Farad, chegando aí o pico a 30 Farad, pelo menos assim, os mais comuns. E você tem aqui um capacitor de 2.7 volts, porém de 500 Farad. Veja a diferença. Só que tem um problema. No sistema off-grid, se a gente for utilizar em 12 volts, que chega em 14.415, a gente não poderia utilizar um capacitor de 500 Farad desse. A gente teria que fazer uma associação aí para chegar na tensão de trabalho seguro. Ou seja, para chegar aí numa tensão nominal de um banco de 12 volts, o ideal é a gente associar, como está aqui, nesse pack de capacitores aqui, já 6 capacitores associados em série. Aqui é mais moderninho um pouco, porque ele tem os circuitos aqui de proteção, mas de maneira geral, essa associação aqui de 6 capacitores, não ia nos resultar numa tensão final do banco de capacitores de 16.2 volts. Porém, nossa capacidade em Farad, como estamos associando capacitores em série, ele ia diminuir. Nós íamos pegar o valor nominal do capacitor, que é 500 Farad por 2.7 volts, e como ele está em série, a gente ia pegar esses 500 e dividir por 6. E a capacidade em Farad total resultante dessa associação é 83 Farad. Ainda quase 3 vezes o valor de um capacitor, de um super capacitor, aquele automotivo. Bastante caro, bonito, cheio de LED, de enfeite. Mas veja, com essa associação aqui, com esse pack de capacitores, a gente tem quase 3 super capacitores daquele automotivo. No sistema de 12 volts aqui, esse pack já estaria muito bom. Como eu vou trabalhar com 24 volts, eu vou ter que comprar outro pack desse, para fazer a associação em 24 volts. Comprei para fazer o primeiro teste, e como sempre também, comprei aqui uma unidade separada para fazer os testes comparativos. Até dá diferença de marca. O carregamento aqui, que eu fiz, ele descarregado, ele tem uma capacidade de armazenamento gigantesca. Então, quando a gente coloca aí a tensão diretamente nele descarregado, ele vai dar um estalo muito grande, como se fosse até um curto-circuito. Então, para carregar um capacitor desse, a gente geralmente usa uma lâmpada em série com ele. Quando a gente liga a primeira vez, essa lâmpada vai ficar bem acesa, e ela vai apagando aos poucos. Por quê? Porque ele vai absorvendo corrente aí, aos poucos, e ele vai elevando a tensão. Veja aqui a fonte de 3.3 volts, agora que ele chegou em 2.7, já tem aí em torno de uns 5 ou 6 minutos, para ele chegar na tensão nominal do capacitor. Eu vou até agora segurar um pouquinho aqui, deixa eu desligar a fonte. E aí eu fiz a carga desse capacitor, e eu vou fazer também a carga do PEC. O que é que eu quero dizer com isso? Muitos me perguntaram, sim, o capacitor, o super capacitor, ele tem a capacidade aí de entregar uma grande quantidade de corrente aí para o inversor. Porém, ele vai puxar também essa mesma corrente de vez. Não, ele é diferente. Os super capacitores, ele aí tem um carregamento, ele consegue fazer uma carga mais lenta. Em relação à forma que ele entrega. É tão rápida aí a entrega de corrente, que essa carga se torna um pouco lenta. Mas também é uma carga de alta corrente. Mas em relação ao que ele pode fornecer de uma vez só, de um pico, é muito maior a quantidade de corrente que ele pode fornecer de uma vez, do que o que ele pode puxar. Porque ele vai, aos poucos, puxando ali. E por isso que funciona no sistema de energia solar. Eu vou mostrar para vocês agora, a capacidade de um capacitor. A gente carregou. Esse capacitor é apenas 2.7 volts. Vou desligar aqui. 2.7 volts. E vocês vão ver a capacidade dele. Deixa eu pausar aqui. Só para vocês terem uma noção aqui. Agora, o nosso capacitorzinho de 2.7 volts, 500 UF, está carregado. E aqui é um capacitor comum de eletrônica, que a gente utiliza muito, para fontes, de 10.000 UF. E ele não chega nem perto da capacidade de 1 Farad. E aí, vocês vão ver. Esse é de 50 volts, 10.000 UF. E eu vou colocar aqui. Ele vou mostrar para vocês aqui. Com 16 volts. Vou dar uma carga aqui nele. Esse aqui, como a capacidade é muito baixa, ele nem vai... Pouca coisa. Já carregou. Agora, veja. A capacidade de armazenamento dele, para um circuito eletrônico, é muito boa. Mas, para o uso, que a gente quer ir no off grid, para segurar esses picos, nem faz cócega, como disse. Ele não vai ter a capacidade de acender. E essas lâmpadas, lâmpadas automotivas, de 12 volts, estão em paralelo. Só que o capacitor aqui, ó, é de 50 volts. E ele não vai chegar nem a acender essa lâmpada. Ele vai dar um estalozinho aqui, ó. Não tem nem a capacidade de acender. Agora, veja, com o nosso super capacitor, com 2.7 volts, ele vai alimentar essas lâmpadas automotivas de 12 volts, com apenas 2.7 volts. E veja a capacidade que esse bichinho tem. Veja. Ó. 2.7 volts, mantendo lâmpadas aí. Essas lâmpadas são de 12 volts. E a gente está falando aqui, de um capacitor com 2.7 volts. Vamos até ver aqui, se a gente consegue. E ele vai descarregando aí, muito lentamente. Agora, vamos partir aqui para a carga do nosso pack de capacitores. É muita capacidade de armazenamento. Aqui não é uma bateria, pessoal. Aqui é um capacitor. Um super capacitor, no caso. Vamos ver agora no nosso pack. Veja, pessoal. Aqui, o que foi que eu fiz? Coloquei a fonte em 13.8 volts. E a ligação aqui, o negativo da fonte, está indo direto aqui para o negativo do pack. E o positivo da fonte, está vindo para uma lâmpada, em paralelo. E vai para o super capacitor, para a gente ver aí, a pancada que vai ser, mesmo ele em série, de corrente. Veja. Veja, ele está só carregando. Eu vou pausar e vou colocar aqui, para vocês verem a corrente que ele está drenando, só para carregar. E a tensão, a gente vai medir no multímetro aqui, a tensão subindo. Pronto, coloquei em série. Veja que a fonte está mandando aí para os super capacitores, megacapacitores, 3A, porque essa fonte é limitada também. Essa fonte aqui é apenas 4A de pico. Ela está em série, carregando aí o pack de super capacitores. E a gente vai ver aqui agora, a tensão nesse banco aqui. Vamos ver se a gente consegue medir aqui. Deixa eu colocar aqui uma associação. Veja que ele vai subindo aos pouquinhos aí. 4V, nós estamos injetando aí. Nós estamos injetando 13.7V. Ela está passando em série com as lâmpadas e no capacitor ainda está 5.7V. Ela vai subindo aos poucos. Veja a quantidade de corrente que esse super capacitor vai drenar. Nós vamos aqui deixar carregando até chegar na tensão nominal aí da fonte, os 13.8V. E eu vou dizer a vocês mais ou menos quantos minutos foi para carregar esse pack de super capacitores. Chegando aí já próximo da tensão final, estamos aí com 14V, as lâmpadas bem fraquinhas. Drenando aí 1.58A. Vamos esperar mais um pouquinho. Outra observação importante aqui já pertinho do final, a lâmpada praticamente aí quase apagada. Ainda puxando 1.38A. E ele demorou aqui esses quase 10 minutos também pela capacidade da fonte. A fonte só fornece no máximo aí 4A. Se eu colocasse ele para carregar direto na bateria, direto entre aspas, com a lâmpada em série, mas na bateria que tem a capacidade aí de fornecer bem mais amperes, a recarga dele ia ser mais rápida. Por isso que a gente usa a lâmpada aí para fazer a primeira recarga dele por questão de segurança. Já está aqui chegando na tensão nominal e vamos agora fazer um teste. Não vou nem esperar carregar tudo, porque o certo era esperar zerar a corrente aqui. Mas como as lâmpadas já apagaram, está mandando aí 1.3A e a tensão está próxima dos 16V da associação, vamos agora fazer o teste. Pronto, nosso pack agora já está desconectado da fonte. Normalmente os capacitores começam a ter uma leve queda de tensão. E o que é que a gente aqui quer conversar agora sobre esses supercapacitores? O custo-benefício dele, já que um pack de capacitor aí de 30F automotivo, você vai gastar quase 400 reais naquele bonitinho. E um desse aqui, um pack que fornece aí 83F, você compra por em torno de 200 reais. Você está tendo metade do preço com três vezes a capacidade. Você monta aí um superpack de capacitores, supercapacitores, para o seu sistema aí de energia solar off-grid. Agora vamos ver. Vamos pausar aqui e só conectar a lâmpada aqui e ver a queda de tensão. Vou fazer aqui direto. Para que você veja. Supercapacitores, olha. 14V, não tem fonte, não tem nada. A gente está aqui ligando direto, a fonte está desligada aí, direto aí, do supercapacitor na lâmpada. A capacidade de um capacitor de mandato. Temos duas lâmpadas automotivas aí em paralelo, sendo que uma, os polos, dois polos estão interligados. Então nós temos aqui praticamente três lâmpadas em paralelo. E ela aguenta aqui e vai demorar até descarregar. Vai demorar aqui até descarregar esse banco. Nós estamos puxando muita corrente e mesmo assim eu vou até pregar aqui a garrinha de jacaré. Veja a capacidade desse banco. Sem contar que a gente aqui está descarregando sem nenhuma reposição. No sistema de energia solar a gente ia estar tendo aí durante o dia as placas continuando aí carregando nosso banco. E nosso capacitor, quando o inversor precisasse aí de muita corrente, ele ia puxar do capacitor. E o capacitor na medida dele, mais lento, iria fazendo essa recarga e fornecendo picos. Lembra que ali ele tem capacidade para fornecer um grande pico durante poucos segundos. Aqui como não é um pico, é uma corrente alta, mas não é um alto pico, ela vai demorar muito para descarregar. E no caso do inversor, nós vamos ter aí picos de altíssima corrente, mas por pouco tempo. E onde ele vai sustentar aí, não deixando judiado as suas baterias estacionárias e até cair a tensão bruscamente na entrada dos inversores. Nós faremos mais testes com ele. Aqui só o primeiro teste do nosso pack de supercapacitores, que também o link está aí na descrição do vídeo. Vamos fazer bem mais testes até usar o inversor ligado somente no supercapacitor e colocar algumas cargas para a gente ver. Beleza?